em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. A música sertaneja em destaque. No ar, Estúdio Sertanejo, boa música e a conversa amiga. A apresentação Zancopé Simões. Alô, amigos, estamos abrindo as portas do nosso Estúdio Sertanejo de hoje. Hoje é um dia especial, aliás, esse é um mês especial, né? Esse é o mês do Santos, é o Santo Antônio, São João, São Pedro, mês dos namorados, é uma... Então, o Alberto Pastre, que produz o nosso Estúdio Sertanejo, tem aqui a ideia pra gente registrar esses momentos. Eu sou o Zancopé Simões, a Rádio Estúdio é uma iniciativa do Alexandre Pimentel, nossos parceiros de muito tempo. Somos parceiros nas emissoras de São Paulo há muito tempo. Registro também a dedicação, além do Alberto Pastre, do Marçal Gomes Pato, do Ricardo Pica Sanches, Serginho Souza, meu querido Serginho Souza, pessoas com quem trabalhamos durante muito tempo e que estão conosco aqui dando a sua contribuição sempre. E agradeço também ao Antônio Galdino. O Antônio Galdino é nosso ouvinte e se ofereceu, se integrou conosco, ele posta os programas no YouTube. Galdino, um grande abraço a você. E como disse, né? Mês de Mês dos Santos, Dia de Santo Antônio, Dia de São João, Dia de São Pedro, Diga dos Namorados, um mês especial, o mês de junho. E a gente traz aqui, através da produção do Alberto Pastre, músicas românticas em homenagem a todos os casais que se amam, os namorados, os casados, os amarrados, o tico-tico no fubá, os namoridos e as namoridas, né? Músicas em que os sanfoneiros se destacam no arrastapé das festas juninas em homenagem aos santos. Santo Antônio, São João e São Pedro. Por isso, Alexandre, vamos começar com essa seleção que o Pastre colocou aí pra animar bem o forró. Vamos colocar aqui, é, chegou a hora da fogueira, pulando a fogueira, chegou a hora da fogueira, né? Isso é lá com Santo Antônio e Sonho de Papel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, animar! É mês de junho! Pula a fogueira, ia, ia! Pula a fogueira, iô, iô! Cuidado para não se queimar! Olha que a fogueira já queimou o meu amor! Pula a fogueira, ia, ia! Pula a fogueira, ia, ia, ia! Cuidado para não se queimar! Olha que a fogueira já queimou o meu amor! Nesta noite de festança, todos caem na dança, alegrando o coração. Poguetes, cantos e troça, na cidade e na roça, caem no coração, João! Por quê? Poguetes, cantos e troça, em Amém. Chegou a hora da fogueira, é noite de São João O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, um pintadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira, também ficou uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão, recortava papel fino pra fazer balão O balão ia subir no mar azul da imensidão O balão ia subir no mar azul da imensidão O balão ia subir no mar azul da imensidão O balão ia subir no mar azul da imensidão O balão ia subir no mar azul da imensidão O balão ia subir no mar azul da imensidão A São Pedro fui correndo no portão do paraíso Disse o velho de um sorriso Minha gente, eu sou chaveiro Nunca fui casamenteiro São João não me atendendo A São Pedro fui correndo no portão do paraíso Matrimônio, matrimônio Minha gente, eu sou chaveiro Com Santo Antônio Com Santo Antônio O balão vai subindo, vem caindo a caroa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira no meu coração O balão vai subindo, vem caindo a caroa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira no meu coração Sonho de papel, na girada intensidão Sofri em seu louvor, um sonho multigor Oh meu São João Alexandre, declaração de amor com o Daniel Antes tem o recado do Carlos Drummond de Andrade O tempo passa? Não, passa no abismo do coração Lá dentro perdura a graça do amor florindo em canção Declaração de amor, música com o Daniel Declaração de amor Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem a sua se digitar Na jaqueta diz Um beijo de putô Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de... Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel O pedaço de papel São retratos, videotermes e postais É uma confissão na capa de um cinder E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você vai ouvir Onde você estiver Onde você estiver Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Oh, 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 oh Sem você Vamos tentar alternar aqui, Alexandre Vamos tentar alternar romântica, arrasta-pé Vale tudo, né? Nessa época do ano, festas juninas Sanfoneiros fazem a festa Muitos largam a enxada O trator, a lida do gado Pra acariciar o teclado da sanfona Além de se divertir Fazendo o que gosta Dá pra durar um dinheirinho, né? Essa é uma das mais tradicionais Tumico e Tinoco Baile na Roça Baile na Roça Meu bem, você dança assim Pego na cintura Tenta, tarraca em mim Baile na Roça Meu bem, você dança assim Pego na cintura dela Tenta, tarraca em mim E o sanfoneiro Toca, toca, alegria Vamos, vamos, minha gente Até claria o dia Baile na Roça Meu bem, você dança assim Pego na cintura dela Tenta, tarraca em mim Baile na Roça Meu bem, você dança assim Pego na cintura dela Tenta, tarraca em mim Baile na Roça Cinto, chato, alegria Baile na Roça Baile na Roça Meu bem, você dança assim Pego na cintura dela Tenta, tarraca em mim Baile na Roça Meu bem, você dança assim Pego na cintura dela E a lá, tá raca em mim Dança, dança com a morena Dança, dança com a loirinha Começa o baile na duia E termina na cozinha Baile na roça Meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela E a lá, tá raca em mim Baile na roça Meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela E a lá, tá raca em mim Viva o baile na roça Viva a noite de São João E o povo brasileiro Conservando a tradição Baile na roça Meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela E a lá, tá raca em mim Baile na roça Meu bem, cê dança sim Pego na cintura dela E a lá, tá raca em mim Ei, balança Ah! Quatro palavras mais importantes E são as mais chatas também Em um relacionamento, né Eu lavo a louça Alexandre, quantas vezes falam isso, hein? Tem outro também Deixa comigo, deixa comigo Deixa tudo comigo aí A moça reclama com razão Meu maior problema é que meu namorado mora muito longe Eu moro aqui Ele mora na sala com o videogame Bruno e Marrone Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro O jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Pousou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chegou no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Tem jeito, não tô camadão, que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo grude, tá na minha cola Tá bombeando amor esse meu coração É, vai da praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração Deixa, pois fogo em mim Me deixa de ver na pão Pede, arranca, suspiro Nosso namoro deu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro É, vai da praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Acho que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Você está no Estúdio Rádio com Sancopé Simões Tem alguns termos que são usados em diferentes regiões do Brasil E aí você acaba assimilando sem muitas vezes entender bem o que quer dizer Fulora, fulora, modo mais simples de dizer que uma planta floresce É o mesmo que florescer Mandacaru quando o fulorá na seca é sinal que a chuva chega no sertão Mandacaru é um cacto, aquela vegetação seca que tem lá no agreste e tal Que serve de alimento para o gado E ainda tem o timão vestido solto no corpo feito com a chita, tecido de chita Tudo isso só para dizer que quando a menina larga da boneca Só pensa em namorar É o short das meninas Luiz Gonzaga Mandacaru quando o fulorá na seca é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo e vestido bem sentado não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando na cordada O pai leva o doutor e a filha adormentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai de um lado, me diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Manda carô quando o fulorá na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo e vestido bem sentado não quer mais Não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando na cordada O pai leva o doutor, a filha adormentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor me examina Chamando o pai de um lado, me diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tenho só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Nossa, pastre, você foi longe, hein, pastre? Na época dos galãs cantam e dançam aos domingos, é isso? Faz muito tempo que o Ângelo Máximo insiste em dizer que a primeira namorada é difícil de esquecer Meu querido Ângelo Máximo, a primeira namorada A chuva já molhou a rua A noite está chegando ao fim Enquanto esta cidade acorda Eu sinto aumentar em mim A dor de uma tristeza imensa Que deixa no meu coração Agora com maior certeza Todo desespero de uma soledão A primeira namorada é difícil de esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada É difícil de esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A lua já se foi embora O sol agora vai nascer Enquanto meu sorriso morre Eu sinto meu amor crescer A brisa que desliza fria Parece me falar de amor Eu sinto ter você de perto Eu sinto ter você de perto Todo o seu carinho Todo o seu calor A primeira namorada é difícil de esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada é difícil de esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada é difícil de esquecer Se você não voltar logo Se você não voltar logo De saudade vou morrer La 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 Lá, 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 lá... Só porque você gosta, Zancopé Simões está apresentando Estúdio Sertanejo. Que nesse arraiá você possa pular todos os pobremas, tomar uma dose de esperança, encontrar uma barraquinha de sonhos e se lambuzar de amor. Roberto e Neirinho, Fungado na Barra. Quero dar um beijo em você menina, uma fundadinha no pezinho da nuca que eu quero lembrar. Aquela noite lá na Barra da Tijuca, beijo na tua nuca, lá na Barra da Tijuca. Coisa maluca, lá na Barra da Tijuca. A onda agora lá na Guanabara, é ir lá na Barra e passar o bem. Toma uma batida linda e a noite termina na Barra do Xinguim. Beijo na tua nuca, lá na Barra da Tijuca. Coisa maluca, lá na Barra da Tijuca. Beijo na tua nuca, lá na Barra da Tijuca. Beijo na tua nuca, lá na Barra da Tijuca. Coisa maluca, lá na Barra da Tijuca. A onda agora lá na Guanabara, é ir lá na Barra e passar o bem. Toma uma batida linda e a noite termina na Barra do Xinguim. Beijo na tua nuca, lá na Barra da Tijuca. Coisa maluca, lá na Barra da Tijuca. Vai lá menino, vai lá. Quero dar um beijo em você menino e vina. Uma apudadinha no pézinho da nuca, que eu quero lembrar. Aquela noite lá na Barra da Tijuca. Beijo na tua nuca, lá na Barra da Tijuca. Coisa maluca. Um beijo na Barra da Tijuca. Ei menino, tu tá vendo só? Esse porrozinho se dança em qualquer lugar do Brasil. Cê gata a palha? Então passa lá. A música que toca o seu coração. Toca o seu coração. Aquela que você quer ouvir, toca aqui. Um casal de namorados, Antônio Marcos Ivanusa. Para os fãs, uma grande saudade nessa bonita canção. Antônio Marcos Ivanusa, namorada. Céu da minha estrada, meu motivo e derradeiro abrigo. Meu infinito, sonho colorido. Teu carinho, meu paraíso perdido. Namorada. Luz da madrugada. Luz da madrugada. Alvorada. Resonha a dimensão da vida linda. Primavera de um amor, teu sorriso. Acalanto de uma flor, namorada. Todo meu amor. Namorada. Namorada. Céu da minha estrada. Meu motivo e derradeiro abrigo. Meu infinito, sonho colorido. Teu carinho, meu paraíso perdido. Namorada. Céu da minha estrada. Luz da madrugada. Terradeiro abrigo. Alvorada. Sonho colorido. E sonho a dimensão da vida linda. Primavera de um amor, teu sorriso. Acalanto de uma flor, namorada. Todo meu amor. Todo meu amor. Todo meu amor. Amorada. Céu da minha estrada. Luz da madrugada. Terradeiro abrigo. Alvorada. Sonho colorido. E sonho a dimensão da vida linda. Primavera de um amor, teu sorriso. Acalanto de uma flor, namorada. Todo meu amor, namorada. Amor demais no programa. É muito nhen-nhen-nhen. Melhor mesmo é o nhequeque da sanfona. Vamos levantar a poeira. Vamos animar essa festa. Acorda, sanfoneiro! O sanfoneiro só tocava isso. Tunico e Tinoco. O sanfoneiro só tocava isso. O baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, mas você podia andar. Estava tão gostoso, aquele reboliço. Mas é que o sanfoneiro só tocava isso. De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar. O sanfoneiro ria querendo agradar. Diabo é que a sanfona tinha qualquer indício. Mas é que o sanfoneiro só tocava isso. O baile lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, mas você podia andar. Estava tão gostoso, aquele reboliço. Mas é que o sanfoneiro só tocava isso. De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar. O sanfoneiro ria querendo agradar. Diabo é que a sanfona tinha qualquer indício. Mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Zancopé Simões. Zancopé Simões. A coordenação da Rádio Estúdio. A coordenação da Rádio Estúdio. Iniciativa do Alexandre Pimentel. E hoje, aproveitando esse mês de junho. Mês dos Santos. De junho. Mês do dia dos namorados. Vamos fazendo aqui essa programação que o Alberto Pastre preparou. Aí... Namorar a distância é igual a orelha do boi. Longe do rabo e perto do chifre. Ha, 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 ha. Mas eu tenho que repetir, Pastre. Namorar a distância é igual a orelha do boi. Longe do rabo e perto do chifre. Milionário e José Rico. Sonhei com você. Depois de muito tempo acordado. Já cansado de tanto sofrer. Esta noite eu dormi um pouquinho. Sonhei com você. Você apareceu em meu quarto. E sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços. E beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida. Num delírio de felicidade. Em soluço você me dizia. Amor, que saudade. De repente em menos de minuto. Você se transformou num vulto. E logo desapareceu. De repente em menos de minuto. Você se transformou num vulto. E logo desapareceu. Quando acordei não te vi. Que desespero. Minhas lágrimas molharam a florha. Do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso. Sonhar com você. Amor, como é triste acordar. E não te ver. E matando a paixão recolhida. Num delírio de felicidade. Em soluço você me dizia. Amor, que saudade. De repente em menos de minuto. Você se transformou num vulto. E logo desapareceu. De repente em menos de minuto. De repente em menos de minuto. Você se transformou num vulto. E logo desapareceu. Quando acordei não te vi. Que desespero. Minhas lágrimas molharam a florha. Do meu travesseiro. Eu venho como é maravilhoso. Eu venho como é maravilhoso. Sonhar com você. Amor, como é triste acordar. Eu venho como é maravilhoso. E não te ver. Eu venho como é maravilhoso. O cara deu uma festa em casa. Lotada, lotada. E tinha aquele papagaio endiabrado que estava lá pendurado no teto e gritando. O dono da casa é corno. O dono da casa é corno. E o papagaio toda hora. O dono da casa é corno. Até que o dono da casa não aguentou mais a gozação. Pegou o papagaio. Tirou todas as penas. E largou no meio do salão. Todo mundo ficou olhando. O sanfoneiro parou de tocar. Papagaio olhou pro lado. Olhou pro outro. Bateu as asinhas sem pena. Sacudiu a poeira e disse. Puxa o fole aí, sanfoneiro. Puxa o fole, sanfoneiro. Casa de corno eu danço pelado. Boa, Pátria. Leandro e Leonardo Anarie. Em toda festa de São João. Tem foguete, tem balão. Não há raia muito o quentão. E a sanfona não para, não. Quando a quadrilha começar. Eu não vou mais querer parar. Você vai ser o meu par. A noite inteira até o sol vai ar. E é aí que o milho vira farronha. E o velho perde a vergonha. A espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira. E até moça solteira não tem hora pra chegar. Anarie, Anarie. Tem noitão pra todo lado. Eu escurinho com você. Anarie, Anarie. Morena, come cuidado que seu pai não pode ter. E aí que eu vou mais ter. Vou da festa de São João, tem foguete, tem balão, No arraia muito quentão, e a sanfona não para não. Quando a quadrilha começar, eu não vou mais querer parar, Você vai ser o meu par, a noite inteira até o sol raiar. E é aí que o milho vira famonha, e o velho perde a vergonha, a espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira, e até a moça solteira não tem hora pra chegar. Anarie, anarie, tem lojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Anarie, anarie, morena tome cuidado que seu pai não pode ver. Anarie, anarie, tem lojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Anarie, anarie, morena tome cuidado que seu pai não pode ver. Anarie, anarie, tem lojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Anarie, anarie, morena tome cuidado que seu pai não pode ver. O verdadeiro poeta faz poesia com as coisas mais simples e corriqueiras deste e de outros mundos. Luiz Vieira, já saudoso Luiz Vieira, poeta Luiz Vieira, paz do meu amor. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, uma estrela matutina, luz que descordina o mundo encantador. Você é isso, é pardo de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Você é isso, uma estrela matutina, luz que descorriu. Você é isso, uma beleza imensa Tonta recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, é ternura em mim Você é isso, estrela matutinha Luz que diz gordinha, um mundo encantador Você é isso, é parto de ternura Lágrima que é pura, paz do meu amor Estúdio Sertanejo Tinha dois frangos voando As piadas do pastre são ótimas Tinha dois frangos voando Um frango olhou pro outro e falou Ô, frango não voa E o frango caiu Mas o outro continuou voando Sabe por quê? Era frango a passarinho Craveiro e cravinho Craveiro e cravinho Dois cababão na viola Franquinho na panela O recanto onde eu moro É uma linda passareta O carijocão tá sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu flor roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um morrinho preto Pão de arado e pão de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha da noite Terreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito De putido, de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a tivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora Deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vês que mudando em linha É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Por que no dia dos namorados O comércio vende mais Que no dia das mães Resposta simples Mãe, a gente só tem uma Espaço pra Roberto Carlos A namorada Você que vem de dentro Da saudade que eu sentia Da noite mal dormida Da minha fantasia Você que renasceu Do meu segredo Do meu sonho Do meu medo Do meu verso E da verdade derradeira Você acompanheira A namorada Minha espera Meu refúgio Meu regresso Minha vida Meu amor Você Uma lembrança Uma esperança O sonho mais bonito Que viveu Pra se acabar Você Momento eterno Você amanhecer Você razão Do meu viver Você amanhecer Você amanhecer Uma esperança Quando eu quero Você amanhecer A namorada, minha espera Meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você Uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito Que viveu pra se acabar Você Que vem de dentro da saudade Que eu sentia Da noite mal dormida Da minha fantasia Você Momento eterno Você Amanhecer Você Razão Do meu viver Você Você está ouvindo Estúdio Sertanejo com Zancopé Simões Uma festa do arraiá que tem pipoca, pamonha e quentão Só fica ruim se não tiver o ser pra alegria do meu coração Grupo Fala Mança Chote da alegria Grupo Fala Mança Se um dia alguém mandou Ter o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Simbonga Simbonga Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dance o chote da alegria É, simbonga Esse mundo sorrimos Música Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Outra tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Duas frases de festas juninas no Arraiá da Rádio Estúdio Ô lindona, vem ser o milho da minha mamonha Vem! Como ainda não danço quadrilha Vou ficar na barraquinha do beijo mesmo Não sou bom? Mike Lian, vi de vida marvada Olha um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro são uma aponteada Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Que eu rumino desde menininho Pra que mirradinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida marvada É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso, no reverso, na vida inteirinha Ai de encontrar-me num caterete Ai de encontrar-me num caterete Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto no espanta boiar E quem refuga o mundo resmungando Passará berrando essa vida marvada Compadre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando a minha flor de lis É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso, no reverso, na vida inteirinha Ai de encontrar-me num caterete Ai de encontrar-me num caterete Ai de encontrar-me num caterete Bom, nessa altura do programa com músicas Lembrando as festas juninas e dia dos namorados É evidente que tem gente reclamando Que ainda não tocou aquela que fala assim Mas a verdade é que sou louco por você É evidente que vamos atender a todos os namorados e namoradas Com evidências Chitãozinho e chororó Evidências Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu te afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Estúdio Sertanejo Com Zancopé Simões Ah, essa é a Consagração da Nalva Guiar Com a sua voz suave Nalva Guiar Tá de mal comigo Nunca, nunca, nunca Nalva Guiar Tá de mal comigo Tá azangado, tá Tá azangado, viu Tá azangado, é Tá azangado, é Tá azangado, tá de mal comigo Tá querendo brigar Não há nada, foi o inimigo Que fez essa intriga Tá azangado, tá de mal comigo Tá querendo brigar Não há nada, foi o inimigo Que fez essa intriga Volta, meu bemzinho Para o nosso ninho Volta, por favor Eu estou sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Volta, meu bemzinho Para o nosso ninho Volta, por favor Eu estou sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Fiz promessa Fiz promessa Pra ver se consigo Conquistar meu bem Tenho pressa De falar contigo Diga quando vem Fiz promessa Volta, meu bemzinho Volta, meu bemzinho Para o nosso ninho Volta, por favor Eu estou sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Volta, meu bemzinho Para o nosso ninho Volta, por favor Eu estou sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Tá azangado, tá Tá azangado, viu Tá azangado, é Tá azangado, sim Tá azangado, tá de mal Comigo, tá querendo brigar Não há nada Hoje só é um dia especial Porque tenho você ao meu lado Ai, tem que completar Feliz dia dos namorados João Paulo e Daniel Adoro amar você Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando Seu amor, meu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Na luz do luar Olhando Fui bem entregado Essa vez me pegou Nunca foi tão bom Assim Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo Te amo Tô afim de ficar com você Mais uns 200 anos Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Se eu te amo Te amo Tô afim de ficar com você Mais uns 200 anos Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Quando eu te amo Eu jamais fiz Você me faz sonhar Me faz realizar Como eu te quero É mais do que prazer É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro Capacidade Capacidade e me orei Pra me lambuzar Me lambuzar Me lambuzar nesse calor E a minha alma te chama Vou me perder É mais do que prazer É mais do que prazer É mais do que prazer Você tem Waze Você tem Waze Você tem Waze Me perdi no brilho Dos seus olhos Não sou carro Mas sou para ti Eu não sou a Casas Bahia Mas prometo Dedicação total a você Você diz Seu nome é Tamara? Ela responde não Por quê? Você diz Porque você tá maravilhosa Maravilhosa O trocadilho Sem vergonha Estou fazendo uma campanha De doação de órgãos Você não quer doar Seu coração para mim? Zezé de Camargo e Luciano É o amor Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer E que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Porque o chapéu dos vaqueiros O chapéu dos vaqueiros É virado nas laterais Cabe três na picape Ah, essa pergunta Eu não tenho a resposta não Viu, pastor Como é que o Tarzan fazia a barba Ele tava sempre barbeadinho Gino e Gino Cara de boi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde E a mulher brigou Ela foi lá pra cidade Eu fiquei no interior Da fazenda Sem meu bem A solidão me ataca Aí a noite o dia vem Só vendo cara de boi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu fiquei abandonado Aqui na fazenda Esperando agoniado Que ela se arrependa Eu tô numa judieira Tô ficando apavorado Tô naquela babadeira De bezerro desmamado Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra acalmar minha gerida Cansando a pecaria Com a minhoca de molho Nem vejo passar o dia E volto lá pra casa Já é tardezinha Eu falo de uma paz De inveja Dando um prato na galinha Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra acalmar minha gerida Cansando a pecaria Com a minhoca de molho Nem vejo passar o dia E volto lá pra casa Já é tardezinha Eu falo de uma paz De inveja Dando um prato na galinha Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda E de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Você está no Estúdio Rádio com Zancopé Simões Agora há pouco a gente ouviu Sonhei com você com o milionário José Rico E o final da música diz Amor, como é triste acordar e não te ver Mato Grosso e Matias, a dupla teve mais sorte Não era sonho, não era realidade Perfume era real, 24 horas de amor Dá pra entender? Desgravaram isso em 1900 de antigamente Foi no século passado, ainda tinha fôlego, né? Mato Grosso e Matias, 24 horas de amor Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Na aula de física A professora diz Joãozinho Me dê um exemplo de energia desperdiçada E o Joãozinho responde Contar uma história de arrepiar os cabelos com careca Luiz Gonzaga Cintura fina Minha morena Venha pra cá Pra dançar chote E se deite meu cangote Pode cochilar Tu és mulher Pra homem nenhum Putado efeito Por isso haste feito Por você eu vou dançar Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Quando eu abarco essa cintura de pilão Fico frio, arrepiado, quase morto de paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Minha morena Venha pra cá Venha pra cá Pra dançar chote Se deite meu cangote Pode cochilar Tu sois mulher Pra homem nenhum Putado efeito Por isso haste feito Com você pra dançar Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura fina Cintura de pilão Cintura de menina Vem cá meu coração Vem cá cintura Cintura, cinturinha, cintura sentadinha Fina, 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 fina Cintura enfarcadinha, bem fininha de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Oi, vem cá cintura Cintura, cinturinha, cintura sentadinha Fina, fina, finazinha Cintura enfarcadinha, bem fininha de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Mais umas cantadas próprias para o dia dos namorados, né? Você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça Se você fosse um sanduíche, teu nome seria X-Princesa Eu perdi o número do meu telefone, me empresta o seu Você não usa calcinha, você usa porta-joias Majestade a mulher, milionário José Rico, majestade a mulher Acordou o meu sorriso adormecido Trouxe um brilho diferente ao meu olhar Fez meu mundo acontecer mais colorido Coisas que só a mulher nos faz enxergar Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Tudo bem que nesta vida você já me fez Olha aqui, minha mulher E meu amor Eternamente, meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Pra ser um grande homem tem que ter A majestade da grande mulher Hoje eu quero na canção agradecer mais uma vez Tudo bem que nesta vida você já me fez Olha aqui, minha mulher Olha aqui, minha mulher E meu amor Eternamente, meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher Olha aqui, minha mulher Olha aqui, minha mulher Olha aqui, minha mulher E meu amor Eternamente, meu amor Não me canso, grita o mundo Quantas vezes eu puder Que o maior brilho de um homem Está na luz de uma mulher A dupla Christian Ralf É uma dupla extremamente competente e polêmica E eles criticaram realmente O tal do sertanejo universitário E o sertanejo universitário Ficou bravo com a dupla Ficou bravo Eu dou razão a Christian Ralf Essas novas duplas que surgiram Nesse pseudo-sertanejo universitário Não tem vivência para fazer música sertaneja É uma nova época Uma nova experiência Falta a vivência deles Para realmente interpretar o sertanejo Não basta ser universitário Tem que ter a vivência E Christian Ralf Eu digo a eles que eles têm razão Não vou citar aí Não quero entrar nessa polêmica De identificar esse Ou aquele Mas é difícil É difícil mesmo Temos grandes compositores em atividade Com essa vivência Para expressar a realidade Do campo das músicas E aí Bom É melhor o bom antigo Do que o novo ruim Christian Ralf Sou eu Ele te provoca Para mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme Que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito Pra você Pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra Eu posso decifrar Ser jogo de amor Também ser jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem vai Amor por você A noite Sou eu quem dá A vida se precisa for Faz ele ver E o seu grande amor Sou eu 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 Quem faz Quem faz Amor por você Amor por você Amor por você A noite Sou eu Sou eu Se o amor é cego Como existe amor A primeira vista Qual a galinha que cai no chão E fica doido A galinha cai e pira O que o quatro disse pro quarenta Passa a bola Música do Baixola Veterano Doeu, doeu Agora não dói, não dói Rindo à toa Fala mança Rindo à toa Fala mança Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não saio Daqui não me movo Tenho certeza Esse é o meu lugar Tô numa boa Tô ficando esperto Já não pergunto Se tudo é certo Use esse tempo Pra recomeçar Doeu, doeu Doeu, doeu Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei Agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não for preso assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que há vídeos que já sim tão boa Mas o coiso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iê Tô numa boa Tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza esse é o meu lugar Tô numa boa Tô ficando esperto Já não pergunto Se tudo é certo Use esse tempo Pra recomeçar Doeu, doeu Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei E agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não for preso assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não tinha ouvido Não tinha ouvido Eu já fui tão boa Mas o sorriso acho que dá melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Alexandre, eu preciso da sua dedicação aí, né? É o nosso produtor Alberto Pastre Essas músicas são irmãs gêmeas Então ele pede a você que toque Parte de Roberto e Meirinho Toque César e Paulinho Toque Mato Grosso e Matias Aí Mato Grosso e Matias é inteira, né? As três músicas são realmente muito bonitas, né? Músicas irmãs gêmeas O que é a música irmã gêmea? Mesma melodia, mesmo tema Só que foram feitas pra... Será? Pra mesma mulher? Na primeira dupla, Roberto e Meirinho Fala pra namorada que a noite está fria Não deixe seu corpo sem cobrir A música do Jaque e do Abel Alexandre, Jaque e Abel é a música com Roberto e Meirinho A noite do nosso amor A noite está fria Não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Dupla César e Paulinho dá uma chamegada na namorada Assim a noite está linda, maravilhosa, meu bem Essa música é do Paulinho do Paraíso Foi gravada em 1981 César e Paulinho Noite Maravilhosa A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a madrugada será deliciosa também E a madrugada será deliciosa também Quanto frio passei esperando, meu bem, teu calor Nesta noite eu quero marcar nossa vida com muito amor Amor, além desse amor não quero mais nada Se eu pudesse, eu parava o tempo na madrugada Te amo, te quero demais, te admiro Amor, amor, só por teu amor Que suspiro Amor, sem teu amor Minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo Meu corpo não tem prazer Essa terceira música gêmea, né A dupla Mato Grosso e Matias Chega na garota e dá na lata A noite está muito fria Me dê um abraço apertado A música é do Matias, do Mato Grosso e do Meirinho Mato Grosso e Matias A noite é uma delícia A noite está muito fria Encoste seu corpo no meu Me dê um abraço apertado Não quero ouvir teu adeus Fique mais um pouquinho comigo Eu preciso dos carinhos teus Vamos juntos curtir o momento Encoste teus lábios nos meus Não vá esta noite Eu te peço, amor A sua partida me enche de dor Quero esta noite a seu lado ficar Confesso que só vou te amar Depois que você meus desejos matar Quero adormecer e contigo sonhar Se acaso pensar em voltar amanhã Te espero no mesmo lugar Não vá esta noite Eu te peço, amor A sua partida me enche de dor Quero esta noite a seu lado ficar Confesso que só vou te amar Depois que você meus desejos matar Quero adormecer e contigo sonhar Se acaso pensar em voltar amanhã Te espero no mesmo lugar O melhor da programação online Você ouve aqui Estúdio Sertanejo Com Zancopé Simões A gente é de uma época que tinha quadrilha Você ia no arraiar Você ia no arraiar e tinha quadrilha As músicas, tal, o baile Aí se dançava quadrilha Caminho da festa Anarriê Cavalheiros cumprimentam as damas Damas cumprimentam os cavalheiros Saudação geral Balancer Preparar para o galope Olha o túnel Olha o grande passeio Damas ao centro Coroa de rosas Damas procuram seus cavalheiros Caracol Caminho da roça Olha a chuva Olha a chuva Já passou Olha a cobra Olha a cobra Já mataram A ponte quebrou Ah, já consertou Ufa Viva os doivos Viva os convidados Viva o sanfoneiro E o grande baile está aí Chegando ao seu final Festa na roça Mário Zan Viva o sanfoneiro Viva o sanfoneiro Estúdio Sérgio Frases de para-choques dos caminhoneiros para o dia dos namorados Não é pressa, é saudade A luz dos teus olhos ilumina o meu caminho Amo a vida porque na vida alguém me ama Como é triste sonhar com teu carinho e acordar no mercedinho Meu coração por você não bate, capota Nilton César, a namorada que sonhei Nilton César Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu São flores lindas, querido, roças vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro então casados Mas eternos namorados Flores lindas Eu ainda vou lhe dar E seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes, querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que eu 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 sonhei Na briguinha do dia dos namorados Nem tudo são flores Roberta Miranda e Reginaldo Rossi Amanhã Me prendeste numa redoma por toda a vida Me roubaste a juventude, a liberdade Me calava pra não perder-te, eu te queria Até o dia que despertei e não te quis mais Quando eu cheguei pra você não sentia nada Te falava desde o princípio até o final Me deixavas por muito tempo sozinha em casa Que eu era um bem que só te fazia amar Amanhã vou pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito Uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Te juro mesmo, sozinha serei feliz Tratarei de recuperar o que havia perdido E verei como se a vida fosse acabar Ainda é tempo de voltar pra mim, pois eu te quero Sinto muito, mas não vou voltar Amanhã irei pensar numa nova vida Amanhã serei nada Amanhã serei outra vez o que um dia fui Amanhã serei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Te juro mesmo sozinha Serei feliz Ó, pra encerrar aqui essa edição dos Santos do mês de junho, né? Mês dedicado também aos namorados Uma das músicas mais românticas que existe, sem dúvida alguma Que é do Luiz Vieira, Prelúdio Praninar, Gente Grande Quando estou nos braços teus Sinto o mundo bocejar Quando estás nos braços meus Sinto a vida descansar No calor do teu carinho Sou menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Quando estou nos braços teus Com vontade de voar Sinto o mundo bocejar Com vontade de voar Sinto o menino passarinho Com vontade de voar Sou menino passarinho Com vontade de voar Com vontade de voar Com vontade de voar Seus olhos que fascinam Logo me estremecer Veja os meus Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Estamos fechando as portas do nosso estúdio sertanejo de hoje Estamos aqui na Rádio Estúdio A iniciativa é do Alexandre Pimentel A produção é de Alberto Bastri E tenho sempre a colaboração de Marçal Gomes Pato Ricardo Pica Sanches Gilberto Gaeta Sérgio Souza Pessoas com quem a gente trabalhou nesse período todo aqui em São Paulo Décadas de Rádio de São Paulo E que nos auxiliam sempre E agradeço aqui toda a gentileza do Antônio Galdino O Antônio Galdino Ele publica no Youtube Os nossos programas aqui O nosso estúdio sertanejo Galdino, um grande abraço E a você que nos acompanhou hoje Que a gente possa se reencontrar breve Breve, breve, breve Você ouviu Estúdio Sertanejo A apresentação Zancopé Simões A apresentação